Eu vou começar a ler esse vídeo aqui, porque senão vai dar errado Deixa eu ajeitar minha webcam aqui Essa webcam tá com defeito, eu acho Porque eu tô vendo outra pessoa do outro lado Será que é o FBI? Até que diziam que o FBI tava investigando a gente, né? Vai saber Mas lembrando, eu acho que eu vou precisar editar o vídeo Rapaz, tem tanta conta pra pagar esses dias Eu tenho que parar com essa manheta falando sozinha, parece até que eu sou doido É, mas eu sou doido mesmo Deixa eu olhar aqui pra esse vídeo aqui Eu acho que se eu arrastar pra cá, 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 vai ficar melhor Vai ficar mais bacana se eu arrastar pra cá Mas, é, vai ficar legal E se eu colocar mais pra cá? Eu não sei Acho que vai ficar bacana, vai ficar bacana, bacana, bacana É, eu não sei Peraí, pronto Se eu colocar um preset aqui, um transitions effect, também vai ficar muito legal, muito legal, muito legal E eu preciso lembrar, galera, que Nesse vídeo, acho que eu vou botar aqui, o link tá na descrição pra o meu canal novo Com a minha esposa de podcast E a gente fala lá, eu acho que vai chamar atenção Se eu colocar o quanto a gente ganha lá O link vai tá aqui na descrição Porque eu tô falando isso pra uma câmera Você é uma câmera Eita Um e-mail CD-project Baixar o link Pra ter acesso gratuito Não foi uma dessas que o internet caiu, não foi? Acho que foi Como aumentar o tamanho do pé Em 10 centímetros Pra que eu ia aumentar o tamanho do pé Esses anúncios tão cada vez mais bizarro Eu já disse que essa câmera tá com defeito Eu preciso ouvir o que que tá acontecendo com essa câmera Eu vou entrar Eu acho que eu vou assistir ASMR Olha só, tem um ASMR muito bacana aqui Que sai desse Pornhub Isso é ASMR Mano, como é que alguém Eu vou sair daqui Só vou assistir mais 10 segundos Eu vou sair Eu sou casado Não, não posso Vou sair daqui Sai Vou assistir no YouTube então Mas peraí Isso é permitido no YouTube Eu não sei Eu não sei É o que? A minha tá mostrando a bunda E tá dizendo que é scratch na calça Mano Esses rossos são estranhos, não é não? Vai entender Mas quem sou eu pra falar? Eu fiz um vídeo De comendo até dormir, né? É pra mim eu não mostro o rabo na Na thumb, nem na câmera É mais respeito cada um, né? Quem sou eu pra julgar Já julgando Deus me perdoe Eu não deveria julgar Eu deveria tirar a trave do meu zóio Antes de falar de alguém Eu tenho que treinar os triggers de ASMR, né? E se eu fizer assim na câmera Acho que fica legal Ou então fazer assim, né? Também eu acho que vai ficar bacana Ou assim Acho que não Eu tenho que inventar outro trigger O tudo bom já tá manjado Ficar fazendo Eu acho que o pessoal ainda não tá gostando mais Deixa eu ver algum Eu tenho que treinar ali Que na câmera fica melhor Acho que não Acho que não Esse tiki, 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 tiki Já tem muito Deixa eu pesquisar aqui ASMR MR Peraí Essa thumb Peraí, peraí Rapaz, tá tendo pornô agora no YouTube, eu não sabia disso não Aí eu faço um vídeo simples, o YouTube já me demonetiza É uma gorda mesmo Deixa eu baixar mais aqui pra ver Deixa eu ver Eu não creio nisso não Peraí, peraí Eu acho que eu vou aprender como investir na bolsa de valores Deixa eu ver Quer saber como arrastar Ganhar 10 milhões e 30 minutos Arrasta aí pra cima Oxe, aconteceu nada Vai entender, né? É assim mesmo Eu acho que minha webcam tá com defeito Vai entender Vai entender E se eu E se eu pegar E se eu pegar Um filme Não, vai dar errado Vai dar errado O melhor O melhor é voltar E se eu fizer um Você controla Esse ASMR Peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Tem ASMR Só pra tapear E cair um Milhares de dinheiro Vai dar errado Vai dar errado Deixa eu ver Deixa eu ver aqui PC Gamer Eu não sei Eu não entendo disso não O melhor que eu faço é assistir um vídeo do Tiringa 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 E se eu Peraí Que isso Na banhota do Youtube Um Tábana Gostosa Um Tábana Gostosa Um Tábana Gostosa E se eu fizer um ASMR De um Tábana Gostosa O tempo ficava Um Tábana Gostosa Um Tábana Acho que ia ficar muito Manjado Um Tábana Gostosa Tábana Gostosa Tapa 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 Eu não sei Eu tenho que ver Tapa Eu acho que já chega por hoje Não é não Tá bom Amanhã eu vou ter acesso ao Youtube Taca Tapa 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 S... Tapa